Capítulo 4 É verdade? A verdade é a parte imutável de mim. A pergunta É verdade ou real? Tem duas respostas, sim ou não. É verdade se você acredita que é verdade. Não é verdade se você acredita que não é verdade. O copo tanto pode estar meio cheio ou meio vazio. Depende do modo como se olha para ele. Existem, literalmente, balões de pensamentos que podemos escolher para pensar. A maioria de nós escolhe os mesmos tipos de pensamentos que nossos pais costumavam ter. Mas não somos obrigados a continuar com isso. Não existe lei que determine que só podemos pensar de uma única forma. Seja o que for em que acredito, torna-se verdade para mim. Seja o que for em que você acredita, torna-se verdade para você. Nossos pensamentos podem ser completamente diferentes. Nossas vidas e experiências podem ser completamente diferentes. Examine seus pensamentos. Tudo em que acreditamos torna-se verdade para nós. Se você sofreu um súbito desastre financeiro, é bem possível que em algum nível você acredite que é indigno de ter dinheiro. Encargos pesados e dívidas. Pode ser também que acredite que nada de bom pode durar muito. Que a vida é sua inimiga. Ou como ouço com tanta frequência, simplesmente não consigo vencer. Se você parece incapaz de atrair em relacionamento, pode ser que acredite que ninguém me ama. Ou sou indigno, talvez tema ser dominado como sua mãe era. Ou pode ser que pense, as pessoas só me magoam. Se sua saúde é má, você pode acreditar que a doença é comum na minha família. Ou que você é uma vítima do clima. A crença pode ser também, nasci para sofrer. Ou sempre tenho alguma coisa. Você pode também ter uma crença diferente, da qual nem mesmo esteja consciente. A maioria das pessoas não está e só vê as causas externas do acontecimento. Enquanto alguém não lhe mostra a ligação entre as experiências externas e os pensamentos internos, você continua sendo uma vítima da vida. Problema, crença, problema, desastre financeiro, crença, não sou digno de ter dinheiro, problema, falta de amigos, crença, ninguém me ama, problema, problemas no trabalho, crença, não sou bom o bastante, problema, problema, sempre agradando aos outros, crença, nunca consigo fazer o que quero. Seja qual for o problema, ele se origina num padrão de pensamento, e padrões de pensamento podem ser modificados. Esses problemas com que lidamos e lutamos em nossas vidas podem dar a impressão de serem verdade, podem parecer verdade. No entanto, por mais difícil que seja a questão com que estamos lidando, ela é apenas o resultado externo ou o efeito de um padrão de pensamento interno. Se você não sabe que pensamentos estão criando seus problemas, encontrou o lugar certo, pois este livro tem o objetivo de ajudá-lo a descobrir. Olhe para os problemas em sua vida. Pergunte-se, que tipo de pensamentos estou tendo para criar isto? Se você se permitir sentar-se relaxadamente e fazer a si mesmo essa pergunta, sua inteligência interior lhe mostrará a resposta. Trata-se apenas de uma crença que você aprendeu quando criança. Algumas coisas em que acreditamos são positivas e alimentadoras. Pensamentos assim são úteis a vida toda, como olhe para os dois lados antes de atravessar a rua. Outros pensamentos são muito úteis no início, mas tornam-se inadequados à medida que vamos ficando mais velhos. Não confiem em estranhos. Pode ser um bom conselho para uma criancinha. Todavia, para um adulto, continuar tendo essa crença apenas resultará na criação de isolamento e solidão. Por que tão raramente nos sentamos e perguntamos a nós mesmos? Isso é mesmo verdade? Por exemplo, por que acredito em coisas como Tenho dificuldade em aprender? Isso é verdade para mim agora? De onde veio essa crença? Será que ainda acredito nisso porque uma professora de primeiro grau me disse isso tantas vezes? Não seria melhor eu me libertar dessa crença? Crenças como Meninos não choram Meninas não sobem em árvores Criam homens que escondem seus sentimentos E mulheres que têm medo de atividades físicas Se em criança lhe ensinaram que o mundo é um lugar assustador Tudo que você ouvir que se ajusta a essa crença Será aceito como verdade O mesmo vale para não confie em estranhos Não saia de casa à noite Ou todos querem lhe passar a perna Por outro lado, se no começo de nossa vida foi nos ensinado que o mundo é um lugar seguro Nossas crenças serão outras Podemos facilmente aceitar que o amor está presente em todos os cantos Que as pessoas são afáveis E que sempre teremos o que precisamos Se em criança lhe ensinaram É tudo minha culpa Você andará por aí sempre se sentindo culpado Não importa o que aconteça Sua crença o tornará alguém que está sempre dizendo Desculpe-me Se em criança você aprendeu a acreditar Eu não valho nada Essa crença sempre o manterá no fim da fila onde quer que esteja Foi o que aconteceu na minha infância Quando não ganhei nenhum pedaço de bolo Às vezes, quando outros deixam de notá-lo Você se sente invisível As circunstâncias de sua infância o ensinaram a acreditar Ninguém me ama? Então, com toda a certeza, você é solitário Suas amizades e relacionamentos têm curta duração Sua família o ensinou Não há o suficiente Tenho certeza de que você, com frequência, sente que a dispensa está vazia Consegue ganhar apenas o bastante para sobreviver Ou está sempre afundado em dívidas Tive um cliente que foi criado no lar onde acreditavam que tudo estava errado e só poderia piorar Sua maior alegria era jogar tênis Mas um dia ele machucou o joelho Foi a todos os médicos que conseguiu encontrar Mas o problema só piorava Finalmente chegou ao ponto em que não pôde mais jogar Outro cliente, filho de um pastor de igreja, aprendeu quando criança que todas as outras pessoas tinham preferência antes deles Pois a família do pastor sempre deve ser a última atendida Atualmente esse homem é ótimo em arranjar bons negócios para os seus clientes Mas em geral está cheio de dívidas Com pouco dinheiro no bolso Sua crença ainda o faz ficar no último lugar da fila Se você acredita, parece verdade Quantas vezes já dissemos Eu sou assim mesmo Ou É, as coisas são assim Essas frases na realidade estão dizendo que isso é o que acreditamos como verdade para nós E geralmente aquilo em que acreditamos não passa da opinião de outra pessoa que incorporamos no nosso sistema de crenças Sem dúvida ele se ajusta a todas as outras coisas em que cremos Você é uma dessas pessoas que acordam numa certa manhã Vêem que está chovendo e dizem Que dia miserável Não é um dia miserável É apenas um dia molhado Se usarmos as roupas apropriadas E mudarmos nossa atitude Podemos nos divertir bastante num dia chuvoso Agora, se nossa crença For a de que dias de chuva são miseráveis Sempre receberemos a chuva de mau humor Lutaremos contra o dia Em vez de acompanharmos o fluxo do que está acontecendo no momento Não existe bom ou mau tempo Existe somente o clima e nossas reações individuais a ele Se quisermos uma vida alegre Precisamos ter pensamentos alegres Se quisermos uma vida próspera Precisamos ter pensamentos de prosperidade Se quisermos uma vida com amor Precisamos ter pensamentos de amor Tudo o que enviamos para o exterior Mental ou verbalmente Voltará a nós numa forma igual Cada momento é um novo começo Repito O ponto do poder está sempre no momento presente Você nunca está empacado Aqui é onde acontecem as mudanças Bem aqui e bem agora Em nossas próprias mentes Não importa há quanto tempo temos um padrão negativo Uma doença ou um mau relacionamento Falta de dinheiro ou ódio Voltado contra nós mesmos Podemos começar uma mudança hoje Seu problema não precisa mais ser verdade para você Ele agora pode sumir no nada De onde veio? E você pode fazer isso Seus pensamentos e crenças do passado Criaram este momento E todos os momentos até chegarmos a este O que você agora está escolhendo pensar Acreditar e dizer Criará o momento seguinte Depois, o dia seguinte O mês seguinte E o ano seguinte Sim, você, querido Posso lhe dar os mais maravilhosos conselhos Resultado de anos de experiência Todavia, você pode escolher continuar a pensar os mesmos velhos pensamentos Pode se recusar a mudar e ficar com todos os seus problemas Você é o poder em seu mundo Você tem tudo o que escolher pensar Neste instante Começa um novo processo Cada momento é um novo começo E este momento é um novo começo para você Bem aqui e bem agora Não é formidável saber isso? Este momento é o ponto do poder Agora, neste instante É onde se inicia a mudança É verdade? Pare por um instante E capte seu pensamento Em que está pensando agora? Se é fato que seus pensamentos moldam sua vida Você gostaria que o que está pensando se tornasse verdade? Se for um pensamento de preocupação Raiva, mágoa, vingança ou medo Como acha que ele voltará a você? Nem sempre é fácil captarmos nossos pensamentos Porque eles são muito rápidos No entanto, podemos agora mesmo Começar a prestar atenção ao que dizemos Se você se ouvir expressando palavras negativas de qualquer tipo Pare no meio da sentença Reformule-a ou simplesmente a abandone Você até mesmo poderá dizer a ela Fora daqui Imagine-se numa fila de lanchonete Ou talvez num buffet de um hotel de luxo Onde em vez de travessas de comida Estão expostas travessas de pensamentos Você poderá escolher qualquer um E todos que deseja São eles que criarão suas experiências futuras Agora, se você escolher pensamentos Que criarão problemas e sofrimento Estará cometendo uma tolice É como escolher alimentos Que sempre o fazem se sentir mal Podemos fazer isso uma ou duas vezes Mas, 1090 Que aprendemos que determinada comida Prejudica nosso corpo Ficamos longe dela O mesmo deve acontecer com os pensamentos Fiquemos longe de pensamentos Que criam problemas e sofrimento Um de meus primeiros professores O Dr. Raymond Charles Berker Repetia com frequência Onde existe um problema Não há algo para fazer Há algo para saber Nossas mentes criam nosso futuro Quando temos algo de indesejável em nosso presente Precisamos usar nossas mentes Para modificar a situação E podemos começar neste mesmo segundo Meu mais profundo desejo É que o tema Como seus pensamentos funcionam Fosse ensinado na escola primária Nunca entendi Qual a importância de se mandar Crianças decorarem datas de batalhas O que me parece um desperdício De energia mental Em lugar disso Deveríamos lhes ensinar Assuntos cruciais como Como a mente funciona Como lidar com dinheiro Como investir dinheiro Para se obter segurança financeira Como ser pais Como criar bons relacionamentos E como criar e manter A autoestima e a autovalorização Será que você pode imaginar Como seria toda uma geração De adultos Que tivesse recebido Esses ensinamentos Junto com as matérias Do currículo habitual Das escolas Pense como essas verdades Se manifestariam Teríamos pessoas felizes Com bom conceito De si mesmos Teríamos pessoas Em confortável situação financeira Capazes de enriquecer A economia do país Investindo seu dinheiro De forma sábia E prudente Teriam bons relacionamentos Com todos E se sentiriam bem No papel de pais Prontos a criar outra geração Com bom conceito De si mesmo No entanto Dentro de tudo isso Cada pessoa Permaneceria um indivíduo único Expressando sua própria Criatividade Não há tempo a perder Vamos continuar Com o nosso trabalho Na infinidade da vida Onde estou Tudo é perfeito Pleno e completo Não escolho mais Acreditar nas velhas carências E limitações Agora escolho começar A me ver Como o universo me vê Perfeito Pleno e completo A verdade do meu ser É que fui criado Perfeito Pleno e completo Eu agora sou perfeito Pleno e completo Sempre serei perfeito Pleno e completo Agora escolho viver minha vida A partir dessa compreensão Estou no lugar certo Na hora certa Fazendo o que é certo Tudo está bem No meu mundo Eu vou fazer o que é certo Eu vou fazer o que é certo